Dinheiro é uma coisa bastante interessante também. Tem pessoas que têm capacidade de ganhar, mas não conseguem nada multiplicar. Tem pessoas que não têm nenhuma capacidade, têm muitas oportunidades, mas não têm a capacidade de ganhar o dinheiro. E isso é um tema muito recorrente também, porque nós vivemos numa sociedade materialista e exige de todos nós trabalharmos para termos dinheiro, para prover aquilo que nós precisamos e também para que possamos realizar os nossos sonhos, empresas se expandirem. Tudo depende do dinheiro. Porém, o dinheiro é uma energia. E aí, quando a gente pega, por exemplo, recentemente trabalhando também com uma pessoa, a situação dela é assim. Eu consigo, eu sei que eu posso, mas quanto mais perto eu chego, mais o dinheiro foge de mim. Parece que escapa. Aí a gente vai trabalhando, vai abrindo a frequência. É claro, a gente nunca consegue trazer tudo de uma única vez. Sim. Mas nesse caso específico, quando nós abrimos essa frequência, nós acessamos um ponto onde essa pessoa era extremamente rica. que ela acessou uma vida passada em um castelo. Que interessante. Mas era muito jovem. Mas tinha uma arrogância e uma prepotência, que daí maltratava os vassalos, os serviçais. E toda essa narrativa ia sendo apresentada. Pobre, vocês são sem vergonha. Fazia as mulheres fazerem sexo oral nele, porque ele era o poderoso. Fazia as pessoas trazerem a comida, darem comida na boca. Então ele era um jovem que naquela época ele tinha tudo. Porém, ele era muito apegado na matéria, porque o dinheiro podia dar tudo o que ele precisava. Porém, ele já pesava quase 200 quilos. Nossa! Ele era mórbido. E aí acabou morrendo muito jovem. E ficou preso ao corpo, porque quando ele teve a consciência da morte do corpo físico, disse, cadê o dinheiro que não resolvesse a situação? E aí começou a amaldiçoar o dinheiro. Aí amaldiçoou o dinheiro naquele tempo. Então o dinheiro ficou para ele o quê? Algo amaldiçoado, porque não o salvou. Aí nessa existência aqui, como que isso vai defragando esses gatilhos? Aí está nessa existência, ele passa pelas situações que ele sabe que pode acessar, pode ter o dinheiro, trabalha, é um grande profissional, porém, o seu pensamento de medo no dinheiro. Pensamento assim, Eu falei, se você tivesse hoje 100 milhões, eu não sei, eu ia mandar muita gente para aquele lugar. Ele ia despertar o quê de novo? Arrogância. Isso. Então aquela memória, daquela existência, prepotência, arrogância, continuava nele. Vinculado com ele nessa vida. Isso, num link. Então só dele pensar que pudesse ter muito dinheiro, ele ia defragar, não mais ele, mas aquela personalidade em ação. Só que ele já tinha esse diálogo interno. Como é que ele vai acessar o dinheiro? Se tem uma força energética dentro dele, que diz respeito ao passado dele, não é mais ele, mas que está nessa perturbação. Isso é uma personalidade. Aí a gente vai trabalhar essa personalidade, vai levá-la a observar, né, o nível de influência que ela está provocando aqui no encarnado, vai levá-la a perceber o mal que está fazendo para si mesmo. E aí, naturalmente, nós temos todo o amparo, né, o amparo espiritual para desenvolvermos com as técnicas, esses procedimentos, como eu digo, né, e aí a gente vai trazendo a paz. E aí essa pessoa começa a ter o quê? Uma mudança da forma de olhar o dinheiro. E aí, naturalmente, quando olha para o dinheiro, então nós estamos no começo de um trabalho, mas na segunda sessão ele falou assim, você sabia que a hora que eu peguei o dinheiro na mão, eu até ofereci para uma pessoa que precisava mais do que eu, né, como estava frio, né, e ele viaja, ele falou assim, eu fui almoçado e eu vi que uma pessoa precisava mais do que eu daquele dia. Daí eu comprei o almoço e dei para a pessoa e segui meu caminho. Olha só a mudança que transformou ele. Se ele não tivesse mudado, ele não estava nem aí, né? Isso, mas ele começou a perceber. Aí começou a perceber e começou a... Isso, aí a gente vai trabalhando o quê? Agora outras coisas. Porque se eu passar, né, eu mesmo, Geraldo, eu faço terapia praticamente todo mês. Então, para mim, eu sei da importância dessas terapias. E aí, naturalmente, eu faço com um professor meu. Sim. Então, a cada terapia eu vou evoluindo espiritualmente. Então, eu aplico verdadeiramente, não é exatamente essa técnica, mas eu aplico tudo aquilo que eu vivo. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas é fácil fazer essas terapias? É claro que não. Se não houver uma dedicação, se não houver aí uma busca muito profunda, formações, cursos, né, profundos, o entendimento, a prática constante, mas principalmente você passar por essas terapias, você não consegue alcançar. Do seu comprometimento, né, Geraldo? Porque daí não consegue alcançar que são situações, assim, de narrativas, né, que são, assim, inenarráveis muitas coisas, né. Às vezes nós estamos dentro da terapia, eu estou lá com o desdobrar, né, ali daquela questão do cliente, na sensitiva, o cliente acaba recebendo uma incorporação, aí eu tenho que trabalhar o espírito que está nele aqui, trabalhar a personalidade dele, trabalhar ele. E se houver o receio e o medo? E se eu não souber entender o que que significa essas energias? E tem energias que são desafiadoras, que elas também querem me invalidar, querem brigar comigo. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo uma condição para que essa pessoa tenha luz. Exatamente. E aí tem obsessores, né. E os obsessores tem alguns que não querem. Não querem, daí eles trabalham. Mas a gente tem, né, o amparo e tem aí a possibilidade de uma forma muito amorosa, consegue trazer um pouco de luz para eles também. O amparo e tem um pouco de luz para eles também. O amparo e tem um pouco de luz para eles também.